Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu setup pra 2023, tudo que eu vou usar aqui pra trabalho, pra jogar e tudo mais. Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos logo ao que interessa. Então pessoal, basicamente esse aqui é o meu setup visto de um âmbito geral. Já vou mostrar logo a cadeira Gamer, pra gente não precisar falar dela novamente, porque ela tá bem velhinha. Essa daqui é uma D3 Sports alguma coisa, tem todo esse design preto e laranja, já faz muitos anos que eu uso ela. Aqui a gente tem um MacBook Air de 2015, modelinho com 4GB de RAM e 5GB e 128GB. Basicamente esse MacBook é da minha esposa, bem bonitinho, bem fininho, tá funcionando perfeitamente. É legal que esse MacBook é um dos poucos modelos que se pode fazer upgrade de SSD. Aqui ele tá com uma capinha azul e legal né, como vocês veem aqui, esse modelo ainda tem a maçãzinha que acende, é muito top, muito top mesmo. Aqui no cantinho pessoal, eu uso um filtro de linha pra ligar todos os meus periféricos. Eu gosto de ligar no fio de linha pra ter uma proteção a mais. Vamos só voltar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês. A minha mesa é basicamente essa, bem grande, cabe bastante coisa. Aqui a gente tem um roteador da TP-Link. Esse aqui é o Archer C6, tá precisando da limpeza, o negócio tá bem sujo. Aqui nós temos um Notebook Gamer, que é o Acer Nitro 5. E eu uso esse Acer Nitro 5 com essa tela externa, esse monitor externo da Asus, que eu já vou tá falando pra vocês, esse teclado e esse mouse. Basicamente esse monitor da Asus é um monitor de 144 Hz com 1ms de tempo de resposta. Então é um monitor excelente pra jogar e tem uma fluidez também para as tarefas cotidianas. Aqui a gente tem esse mouse pad grandão aqui, não é dos maiores que tem, mas é bem grande. E esse aqui é o meu tecladinho, esse aqui é o TC-248, teclado da Multilaser da linha Warrior, a linha Gamer da Multilaser. Esse aqui tá bem velhinho também, tem algumas teclas apagadas já, o E tá quase terminando de apagar, vocês podem ver, tá bem fraquinho ali. O espaço tá apagado e também a letra M. Aqui nós temos o nosso mouse da Logitech, que é um mouse sem fio, tá, totalmente sem fio. É o G703, um mouse excelente, que tem um tempo de resposta muito, muito bom. E ali o adaptador dele. E agora nós vamos pra cereja do bolo, que é o Acer Nitro 5. Eu vou falar pra vocês das configurações desse notebook aqui. Esse é um notebook que tem um processador de décima geração, um Core i7, como vocês podem ver aqui no adesivo. É um Core i7-10750H. E ele conta também com uma GTX 1660 Ti. Esse modelo é um modelo de 2021, já é um pouquinho antigo, mas me supra muito bem. O teclado dele, como vocês podem ver, é um teclado RGB, vocês veem que as cores estão passando ali, bem top. Teclado de membrana, mas muito, muito bom. Ele tem uma tela também de 144 Hz, porém o MS é um pouco alto. Eu acho que é 10 ou 15 MS, alguma coisa do tipo. Mas ele me supra muito, muito bem pra todas as minhas tarefas. Ele tem 32 GB de memória RAM, 3200 MHz, memórias da Crucial, que eu comprei lá no AliExpress. E ele também conta com um SSD do tipo NVMe de 1 TB, pra eu colocar os meus jogos e os meus programas de trabalho. Então, basicamente, pessoal, esse é o meu setup gamer e pra trabalho de 2023. Não sei quando eu vou trocar ele, mas quando eu trocar, eu vou colocar aqui no canal pra vocês, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!